Hello, quarto ano! Vamos lá então? Alright! Então, agora a teacher vai fazer uma pergunta relembrando a aula passada. What time do you have lunch? What time do you have lunch? I have lunch at half past twelve. Half past twelve. Alright! E como é que a gente fala, será, eu também, teacher? A gente fala, so do I. So do I. So do I, eu também. So do I. I have lunch at half past twelve. Ok? E agora, se vocês quiserem discordar da teacher, vocês, vamos supor que vocês have lunch at twelve o'clock. Ok? Então, como é que a gente fala? Alright! A teacher vai falar, I have lunch at half past twelve. Mas você não. Aí você fala, I don't. I don't. I have lunch at twelve o'clock. Ok? Então, quando a gente quer dizer eu também, que é igual, é so do I. E quando a gente quer dizer que eu não, discordar, é no, I don't. Entenderam? Alright! Então, agora vamos abrir o nosso Pupil's Book na page, Pupil's Book, na page fifty. Ok? Olhando lá a nossa primeira figura. Alright! What can you see in this picture? There are two girls and two boys, right? Where are they? Where? They are at school. Very good. Sobre o que que eles estão talking? About their daily routines. Lembra que é isso que a gente está aprendendo sobre as rotinas diárias deles. What time do you have breakfast? What time do you get up? A gente também comenta sobre isso em português, né? Então, vamos lá. Olhando aqui, eles vão, uns vão concordar, vão dizer eu também, que nem a teacher ensinou, so do I, e outros vão discordar. No, I don't. Ok? Então, a teacher vai colocar o áudio e vocês vão acompanhar a conversa deles. Vamos ver. Todo mundo escutando. Alright. Ok. Pupil's Book, unit four, page fifty. Eight. Listen and repeat. What time do you have breakfast? I have breakfast at eight o'clock. So do I. I don't. I have breakfast at half past seven. Very good. Entenderam, então? Um concordou que também have breakfast at eight o'clock. E a girl fala I don't. I have breakfast at half past seven. Alright. Então, agora, a teacher vai botar o áudio de novo e vocês vão repetir as frases deles aí de casa em voz alta. Ok? Eu vou pausar, obviamente, para vocês repetirem. Pupil's Book, unit four, page fifty. Eight. Listen and repeat. What time do you have breakfast? Vamos lá, repetindo. What time do you have breakfast? I have breakfast at eight o'clock. Repeat. I have breakfast at eight o'clock. So do I. Repeat. So do I. Very good. What am I on? I don't. I have breakfast at half past seven. Repeat. I don't. I have breakfast at eight o'clock. Very good. Alright. What time do you have breakfast? I have breakfast at seven o'clock. E agora, o que vocês vão falar? So do I or I don't. Ah! Então, tá. Isso a gente vai praticar lá na nossa aulinha do Zoom da outra semana, ok? Então, agora, vamos lá na number nine. A number nine, a gente vai praticar isso que a gente acabou de ver a conversa deles. Então, olhando aqui. What activities do you see over here? O que vocês acham que eles vão perguntar? What time do you get up? Or what time do you go to bed? Como é que a gente pode saber aqui? Tá vendo que tem um sol batendo aqui? Então, é what time do you get up? Very good. E aqui? What are they doing? Where are they? They are at school. Então, qual será a pergunta? What time do you go to school? Very good. Depois aqui. What time do you have? Lunch. E esse é o what time do you have? Dinner. Very good. All right. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar o áudio. O áudio vai fazer as perguntas. E vocês vão responder aí de casa. De acordo com a rotina de vocês. Eu vou pausar. E vou esperar vocês tentarem lembrar como é que se responde. Ok? Por exemplo. What time do you get up? Vocês vão responder. I get up at six o'clock. Vamos supor. Tá? Tem que ser o horário que vocês realmente fazem essas atividades. All right? Então, vamos lá. A títia vai botar o áudio e vai pausar para vocês responderem em voz alta aí de casa. Pupil's book. Unit 4. Page 50. 9. Listen and answer. 1. What time do you get up? Então, aquela pergunta que vocês já sabem como é que se responde. What time do you get up? I get up at seven o'clock. Vamos supor. Vocês podem ser o horário diferente. A gente pode ser half past seven or half past six. Ok? Agora, number two. Two. What time do you go to school? What time do you go to school? I go to school at? One o'clock. Normalmente, a gente vai por volta da uma hora para a escola, né? Half past twelve. One o'clock. Ok? Next. Three. What time do you have lunch? What time do you have lunch? I have lunch at? Twelve o'clock. Mais ou menos esse horário. Ok? E a última. Four. What time do you have dinner? What time do you have dinner? I have dinner at... Eight o'clock. Será que eu acertei? Alright. Então, agora o que a gente vai fazer? Na number ten, está vendo que tem um exemplo aqui com os baluns, bem parecido com esse aqui. Olha só, a teacher vai ler. What time do you go to school? Aí, a resposta é... I go to school at nine o'clock. Aí, um aluno falou... So do I, que nem esse aqui. E depois, a outra, que nem essa, falou... I don't. I go to school at half past eight. Ok? Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer... Vão escolher duas perguntas e respostas. Vocês vão... Duas perguntas com as respostas, que nem o exemplo aqui. Que nem o exemplo, tá? Com coisas diferentes. Aqui no quadro, a teacher botou as perguntas que a gente acabou de fazer lá na number nine. Que a gente acabou de responder aqui, ó. Então, a teacher já ajudou. Já tem as perguntas no quadro. Vocês só tem que responder. I, ó... What time do you get up? Então, a resposta é... I get up at seven o'clock. Por exemplo, vocês têm que colocar a hora que vocês levantam. Aí, vocês vão botar a resposta pra concordar, que é o so do I, e uma resposta pra discordar, que é I don't. I get up at eight. Aí, vocês vão completar. Então, vocês podem copiar todas essas perguntas no caderno, mas vocês só precisam responder duas delas. Ok? Então, aqui tem... What time do you get up? Number two. What time do you go to school? Three. What time do you have lunch? Four. What time do you have dinner? Four. Five. What time do you do... Aqui eu botei duas extras. What time do you do homework? Que horas que você faz o seu homework? And number six. What time do you go to bed? Ok? Então, todo mundo pausa pra copiar as frases do quadro no caderno. E aí, vocês vão escolher duas dessas frases pra responder uma que concorda e outra que não concorda, que nem o exemplo aqui. Então, vocês vão responder so do I, e a outra vocês vão discordar e colocar um horário diferente. Ah, vocês têm que responder aqui também, né, gente? I get up at... I so do I, or I don't. Ok? Duas dessas. Então, tá. E o próximo é o nosso homework do Activity Book, página 40. A gente já vai explicar o que é pra fazer, ok? Vamos lá. Na number six. Read and answer the questions. Aqui, a gente tem three friends, Maya, Eva, and Ken. Eles estão conversando aqui, que nem esse diálogo, ok? Por exemplo, What time do you get up? Aí, a Eva responde, I get up at half past seven. Aí, o Ken fala, so do I. Ele também. E a Maya fala, I don't. I get up at seven o'clock. Daí, a Maya faz outra pergunta. What time do you go to bed? E assim por diante. E aí, vocês vão responder as perguntas de acordo com o diálogo deles. Por exemplo, Who, quem, né? Who gets up at seven o'clock? Aí, vocês vão olhar quem é que levanta seven o'clock. É a Maya. Number two. Who gets up at half past seven? Tem duas pessoas, porque uma delas agree. Uma delas concorda. Então, duas pessoas get up at half past seven. E assim por diante. De acordo com eles concordando ou discordando, ok? Number seven. Look and complete the sentences. What time do you have dinner? Aí, vocês vão olhar o reloginho. I have dinner at seven o'clock. Que nem tá aqui. Aí, a outra fala, so do I. Porque o relógio é igual. Eles have dinner at seven o'clock, no mesmo horário. Aí, a outra fala, I don't. Tá vendo que não é mais seven o'clock. What time? Daí, a gente vai... Esse aqui era o exemplo. A gente vai completar o resto agora. What time do you have breakfast? Vocês vão olhar o horário. Vão botar, I have breakfast, né? Que é a pergunta. At. E o horário do relógio. Esse horário aqui é igual? Não. Então, a resposta é negativa. I don't. Right? Aí, vocês vão botar, I have... At... E esse aqui é igual? Seven o'clock? Sorry. Não é seven o'clock isso aqui. Sorry. Vocês vão botar o horário certo. Eu não vou dar resposta. Aí, como é que a gente coloca quando a gente concorda? So do I. Ok? Então, completando, na próxima aula, a teacher vai fazer a correção da tarefa. Alright? Por hoje é só. Um grande beijo. E até a próxima. Bye. I have a nice weekend. Tenha um ótimo final de semana, gente. Tchau.